Em Arasatuba, a polícia militar encontrou o corpo de um homem de 52 anos morto nesta madrugada no bairro São Rafael, zona norte da cidade. Segundo informações, a vítima foi atingida por dois disparos no peito e no braço. Vizinhos do local informaram a nossa equipe que o homem morava ali há menos de um mês e trabalhava em construções de casas. A perícia técnica esteve no local nesta manhã e o inquérito será aberto para investigar o caso.